Algo aqui, algo que mudou, mudou entre Moisés e Josué e depois mudou entre Jesus e os discípulos. Permita-me fazer o senhor, pode vir, um minuto. Ele é, ele é Moisés e eu sou Deus. Fique de trás de mim. O senhor, Moisés disse, se o senhor não for comigo e diante de mim, eu não vou. O senhor disse, está certo. Aonde o senhor for eu, 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 então o senhor foi. O senhor parou o povo, Moisés parou com o povo. O senhor fez movimento, o povo fez movimento. Mas chegou aqui, morre Moisés. Mas ressuscita Josué. Agora ele é Josué. E o senhor fala com ele e diz, olha aqui, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Só que, agora, aonde você for, eu irei com você. Aonde você parar, eu paro. Se você continua, eu continuo. Se você para, eu paro. Se você faz, eu aprovo a tua obra. O que você fizer, será prosperado. Eu não sei se você percebe a diferença. Uma coisa é quando ele está na frente, e outra coisa é quando você está na frente. Mas os dois causos, o que precisa é obedecer. Pastor, e um grande problema da igreja hoje, do ministério em geral, é esse. Que mudou a ordem. E eles querem andar na ordem antiga. E seguem dizendo, o senhor vai na frente. Não é tempo de eu ir na frente. Não. Isso já passou. Ah, pastor, mas isso é no Antigo Testamento. No Antigo Testamento? Olha Jesus. Aí eu teria que pôr doze de trás de mim, né? Mas o senhor, faça de conta, para não incomodar os irmãos. O senhor vai na frente e vai doze com ele. Aonde Jesus para, os doze para. Jesus começa a mover, os doze se movem. De repente, Jesus ressuscita. E diz, senhores, aqui muda o quadro. Agora vocês vão, e eu vou com vocês. Eu vou com vocês. E o que você fizer aqui, eu estarei presente. E o que você diga aqui, 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 será feito no céu também. Se você aqui une, lá une. Se você aqui abre, lá abre. Se você aqui liga, lá liga. Se você desliga, lá desliga. Se você faz acordo aqui, faz acordo lá. Olha aqui. A chave já não é comigo. É sua. Toma a chave. E a porta que você abriu, será aberta. Por que temos problemas? Falei outro dia com um grupo de obreiros. Diz, nós estamos perdendo oportunidade. O que é que nós estamos perdendo? Jesus antes falou com eles e disse, olha aqui. As obras que eu faço, vós também, as paredes. E ainda maiores que estas. Você pode crer nisso? Vou concluir. Deixa eu dizer aqui algo mais para fechar. Obrigado, senhor. Por que o futuro nos faz sentir inseguros? Obrigado, pastor. O pastor está me estendendo aqui. Aí você ganha. Você que está lá pela televisão vai ganhar mais ainda. Porque o que vem agora é algo que vai alcançar você na casa. Na sua sala. No seu quarto. Vai alcançar você na onde você estiver. E vai sacudir a sua vida. Sabe? Porque nós estamos inseguros porque nós não percebemos que o senhor está na frente. E não é uma percepção errada. Está correta. Porque agora não é ele que vai na frente. Quem vai na frente é você. Ele vai com você. Ele vai com você.